Esse vídeo é um oferecimento da RedeTV Plus, pra você assinar agora. Olha que maravilha, cada prêmio, tô vendo aqui, assina agora pra você concorrer a grandes prêmios. Acessando agora, redetvplus.com.br Estamos indo prestar um apoio agora, a equipe de Rokan. A princípio, a equipe tá com dois indivíduos aí na mão, estamos indo prestar esse apoio, tá sério? E o Vassi tentou efetuar o roubo aí a uma residência, e a Rokan, ela encontrou aí o... Bora. Ela encontrou o veículo aí, nós estamos se deslocando aí, apoio a Rokan. As viaturas engrossam o cerco. Há um carro em fuga. A senhora acabou de informar que os indivíduos se evadiram do local aí, pulando telhados. Então nós vamos efetuar o patrulhamento com vistas aqui, as proximidades, pra ver se nós conseguimos localizar os... Um dos indivíduos, né? Que é um que tá com luz no cabelo, e um indivíduo branco. Então, senhor, tá tudo bem aí? E o colega viu, o sobrinho dele viu, quebrou o telhado deles... Não, não entrou. Não entrou? Ele quebrou o telhado, ele veio aqui, ó. Aí se ele quebrou o telhado, ele pulou aqui, ó. Tá vendo a garagem dele lá? A garagem de alça, o terreno vazio? Sim, sim. Aí ele caiu, o telhado dele é fininho, já duas, três vezes. Aí, como ele tá fugindo de vocês, ele quebrou ali, pulou pra cá, já tem... Ih, já tem mais de, a gente vai falar, sete, oito minutos. Mano, ele subiu aqui pra cima. Tá bom, senhor, tá bom. A gente agradece qualquer coisa, se tiver, livro não avisero, tá? Tá? Se põe na Polícia Militar. Ele subiu, parece que ele subiu no sentido radial, mano. Não, esse foi o que eu peguei. É um alemãozinho agora. É um alemãozinho de cabelo arrepiado. Então, esse mesmo, foi o que pulou o muro aqui e ele subiu no sentido radial. De novo. A equipe da ROCAM consegue interceptar o meliante. as aª Leste. A de ao Leste. A de ao Leste. Depois do Guiadupro ir esti no Sul. Sem novidades, já estou com cautela Vira! Vira! Qual foi a situação aí, policial? Eberiguação do pinote de carro Eu trabalho com as equipes aí Provavelmente autor de roubos na área Está sendo detido aí no momento Após acompanhamento das VTR Policial, provavelmente ele que estava se abadindo pelos telhados aí, né? Isso, eles tentaram efetuar um roubo Nas imediações aí, numa residência de um bombeiro E a equipe aí de Rocan aí conseguiu lograr êxito aí Abordar dois indivíduos Um já está detido e o outro conseguimos deter agora Tem passagem já? Não, não O que aconteceu foi o seguinte Os dois indivíduos, no ***, tentaram efetuar o roubo Numa residência de um bombeiro E aí, não logrando êxito Eles estavam se evadindo do local E a equipe de Rocan trombou os dois Eles abandonaram o veículo Um ficou pelo local lá com a Rocan E a Rocan conseguiu deter o outro indivíduo aqui nesse local Aí está sendo conduzido ao décimo DP E aí E aí